Olha rapaziada, como é que vocês estão? Galera, olha só, hoje eu vim falar pra vocês sobre a Tip Space. O que é a Tip Space? É uma plataforma nova que foi lançada, tá? Com o intuito de trazer mais emoções pras suas partidas de LOL, mas não só LOL. No futuro terão outros jogos também. O que é a Tip Space? Você basicamente vai botar um dinheiro na mesa ali e fazer uma aposta de quem vai vencer. Você vai jogar 1v1 contra a pessoa e quem vencer leva a grana do outro. Isso torna suas partidas muito mais emocionantes. A Tip Space está aqui do lado, tá? Pra quem quer ter uma noção de como é o visual aí da plataforma. E o que acontece? Ela faz o matchmaking 100% balanceado dos seus jogos, tá? Ela vai selecionar um oponente aí pra jogar 1v1 contra você. No futuro terão outros jogos, de outros modos. Vai ter o TFT, vai ter o 5x5 no wallet, né? Que é o padrão, se não é o Rift. E terão também outros jogos, já é? E além disso, por enquanto você pode apostar 0,50 e 2 reais. No futuro vai poder apostar mais valores. 5 reais, 10, 50, 100. Você vai poder personalizar também esse valor, beleza? Quem tiver interesse, tá? É só acessar o link aqui que eu vou deixar na tela, aqui em cima, beleza? Ou o link na descrição e no primeiro comentário. Valeu, rapaziada. Tamo junto e que venço melhor. Farei o que precisa ser feito. Tchau, tchau. O som Querido da Wave, mano, tá muito bom, mano VVD é muito Minion Apoio o rap do Chaves Pode editar quando o Wave tá frisado pra você, é melhor que eu puxar antes Pode editar, mas sem garantir que o Wave vai ficar frisado naquele ponto, tá ligado? Se tu garante isso, tu fez de boa Como é que você não interessa com o W do Renek e o Renek no W do Shane? Cara, tipo assim, quando você dá o W, o Renek não pode dar o W em você, entendeu? O Lion, tudo bem, meu querido? Poderia soletrar a palavra Chaves, por favor? Não há desculpa É... Mano, eles estão tirando, cara, eles estão tirando todo o jogo Aiel, meu rabinho começou a fiscar, poderia me machotar, por favor, hein? Poderia leitar no meu rabinho, hein? Hein? Olha fora! Caralho bombi, velho, então foi bom Ele é um bom campeão Cara, sinceramente eu acho forte, só que o povo não sabe eu jogar muito bem com ela É que é uma campinha muito simples, tá ligado? Tudo que é muito simples não funciona muito no Rael Mas mano, se tu tiver no prata, no platina, no ouro Vai ser muito roubado, se tiveram aqui Confira Ah, eu estou com o seu nem pet, cara, que porra é essa? Ah, se o do infect é melhor que o bumbum de dano, de true damage É, é melhor que eu cheguei sem armadura, é ó O quadro que eu não acho que o campeão gosta de jogar Vai jogando, cara, uma hora que eu encontro o seu campeão, tá ligado? Não tem que ser pressa com isso O bichinho é a importância de ficar de olho sempre no mapa, mano É o fato, tá ligado? Cara, é pior que o Big Switch melhorou muito a minha limpeza, assim É, é, ok Só quiver noriet Eu quero que as um jogador de trucação Eu vejo essa caminhada Funções na parte, sams Um dia E ainda mais Um dia Um dia Mas Ele Aiel, é verdade que quando você vai no foot, você joga no go pra pegar as bolas? Caralho, esse ponto pico, ó. Não deve ser ruim de fazer isso aqui, não? Sim, a Aiel é realmente dependente de flash, cara, pra fazer jogada, mas o que acontece? Aumenta o tempo que ela é dependente, você pode dar predador pra suprir isso, tá ligado? Aiel dá dica pra quem jogar de papel único ao Lano mais favorável? Quanto, o mid é forte, cara, sério mesmo, eu acho que ele tem muita pressão, né? E tipo assim, eu acho que a lane mais favorável dele é top. E cara, uma parada, uma coisa que eu acho muito roubada de funk e poucas pessoas fazem, elas não se preocupam muito em usar o Q com fúria, sendo que é o valor que mais dá dano, tá ligado? O dafe dele com fúria não dá nada, né? Só até pra você ganhar esse tech de fúria mais rápido, ou se você fizer rei, tá ligado? Mas ainda assim eu não acho muito bom, né? Me fale sobre os seus fetiches. Você gosta de velhinhas? Gosta de ser amordaçado? Hein? Hein? Gosta de uma chuva dourada nesse rostinho gordinho? Hein? Gosta de um coco nesse rostinho? Hein? Hein? Por que vocês tem esse Q com fúria todo sexual, cara? Tem segura sexualmente, hein? Tá vendo? É que eu acho que o Q com fúria aqui, mano. Ele tá sendo bem rapeloso. Eu acho que é suave de rostar so fire, cara. Eu sei, eu sei que a Gnab não é mítico mais, mas eu acho que é suave rostar. Não achei ruim fazer isso aqui, não? Aiel, estou fazendo doação para moradores de rua. Vou doar sem camisetas. Você poderia dar sem calça. Caralho, eu dei tudo errado. Ah, não dei. Tá difícil sair do diamante em 3.000 pfdp em 3.000 pfdp em 3.000 pfdp em 3.000 pfdp. Pô, caralho, vira. Oxi, tem ult. Ih, eu vi em top, cara. VG. Ah, não vai dar uma. Caralho, cara, conseguiu sair vivo, mano. Como é que ele não tomou ult? Opa! Ah, eu meti muito louco aqui. Mas acho que eles brincam ou não? Eles brincam? Eles brincam? Eles brincam? Vamos, cara. Voa! Nice, família. Boa. Timas. Vamos fazer item mítico? Vou! Vou fazer coração de aço agora. Bom, mano, olha só. Eu acho que não vale a pena você jogar DJ pra subir de Elmo. Sinceramente o cara quer assistir, tá ligado? Caralho, tem que ter um pica, velho, que isso, mano? Caralho, tem que ter um jogo com estilo Maneirado Maneirado